O que é uma coisa? Se eu tivesse antes do avião chocar com a torre, eu tinha atirado no avião. Sim. Devolvado o avião. Eu tinha atirado no avião. Sim. Devolvado o avião. Ele dá o acidente. Pra mim ele dá o acidente. De sniper, tranquilo. Você atinge o alvo a 35 quilômetros, né? 35, 45. E a distância que tava no avião era 55 quilômetros de distância. E qual a distância máxima que você consegue atirar com o rifle pra acertar o alvo? O rifle é 60 quilômetros de distância. 60 quilômetros de distância você já consegue acertar a bala no alvo. O rifle, né? O rifle. E pra parar esse trem? Você acha que tem jeito de parar uma BMW dessa aqui em umas duas cabras dessas aí? 380 por hora? 380 por hora. Quanto é que eu tenho que fazer pra parar? Tem jeito. Mas você tentou reduzir, era automático, quebrou tudo. Não, quebreu a caixa de mate foi toda. Nossa senhora. Bem no hangar, tinha um monte de pneu velho, de avião. O chapéu lá nos pneu. Um lugar que tinha pra parar, ó. Um lugar pra parar. Mas a metade dos pneus foi pra dentro do hangar. Atravessou a parede. Que isso. Ela conseguiu arrebentar a parede. Você tava correndo, você tava voando. A hangar tava numa pista de aeroporto, avião mesmo. Não, eu tava numa pista de avião. Sério? Testar ela? Acelerando junto com um jatinho particular. No final... Que isso. Deu um cavalo de pau aqui, ó. Caraca. O rapaz foi subiu com o jati. O trem de pouso da parte traseira, faltou um pouquinho pra pegar. Em cima do teto. Não, a parte ali, era o teto solar. O vidro tava... Olha o Mike. Olha o Mike baguncinho. Olha o Mike baguncinho. Olha o Mike baguncinho. Olha o Mike baguncinho. Eu falei, ah, vou ter que terminar essa missão. Fui pro lado do meu hotel, tinha uma viatura da Polícia Federal, parada lá com a chave na ignição. Peguei ela e fui pra Belo Horizonte pra terminar o evento. Na viatura? Na viatura. Cheguei no local, lá em Belo Horizonte. Eu dei o drift e saí pra fora da viatura. Depois eu dei um tiro no vidro do banco. E eu tirei no outro, dentro do banco. Executei os três bandidos. Entrei dentro do carro que só fiz que... Eu acelerei e fui embora. Quando eu tava mais ou menos quase na avenida lá do Tietê, que eu vi pelo tablet, os policiais reduziam a velocidade. Quando chegou a 300, dali de 300 ela começou a dançar na pista. Eu falei, ah, vai ter jeito de segurar não. Soltei o freio de mão e deixei ela ir. Do jeito que ela veio. Qual carro que era? Bateu. Hã? Qual carro que tu tava subúrbido? É uma Suburban 1995 modificada, com um para-choque de aço na frente. E não aconteceu nada contigo? Eu não aconteceu porque eu tava com cinto de quatro pontas, é cinto de carro de corrida. Aham. E o carro, ele é todo blindado. Cara. O gol que eu bati não era. E aí? Acabou com tudo? Destruiu todinho, meu filho. O carro meu só foi parar quando passou por cima do motor, esmagando ele pra baixo. Aí o policial rodoviário pediu pra sair. Eu saí na hora que eu fiz, só deu um... O carro ainda tava ligado? Hã? Depois que bateu o carro ainda ficou ligado, o teu. O meu continua ligado, eu só desci e daí que ela acelerou. Na hora que eu desacelerar, ela fez só isso aqui, ó. Dorei, então. Vem disso, me deu essa... Fala, fala. Validade aqui, ó. Fala, é casa de quem que você comprou? Fala pra isso. Adopou o óculos. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui na cadeira, ó. Um áudio e oito, ó. Ó, ó o outro. É um Mercedes que eu te falei agora. O que é pro dia a dia? Esse aqui é o que a gente lembra de eu. É o Classe A 160. Olha aqui que é o... Tá lá em Santos só esperando pra mim acelerar. Mustang V8. Qual o modelo desse Mustang? É um Ford. É um Mustang V8. Ele tem 900 cavalos de potência. Esse é superchard. Esse é um superchard, meu filho. É um monstrinho. Esse é do meu esposo. Esse é um Mercedes SLR McLaren. Aston Martins. Agora eu sou... Martins? Você falou de macerati? Eu sou dono de uma. Não é dessa cor aqui, não. O meu é vermelho. Cadê a Porsche? A Porsche tá aí? E essa daí? Essa é a visão. Depois, eu só recebi uma luz, uma energia do céu. Dali eu acordei. Na hora que eu abri o olho, a visão minha saiu como se fosse uma chama. O meu olho foi direto na parede, dentro da cozinha. Com uma mancha preta todinha lá dentro. Daí que eu tenho essa visão. Às vezes, ele vê através da parede. Tá explicando pra minha mãe como é que ele recebeu a visão de raio-x. O que tu acha interessante, né? Eu tenho essa visão até hoje. Até hoje tu tem? Até hoje. Como é que tu faz pra ver isso? Ué, lá na casa do Greco, você viu que eu tava olhando pro lado das montanhas? Como é que tu faz aí? Eu, eu faço isso. Pera aí, filme de frente aqui, ó. Vem cá, vida, viu? É, Nilo. Aí, viu? Vem cá. Ele ficou até todo. Vai de novo aí, mãe. Vai. Vem cá, vida, vida! Vem cá, vida! E aí